A CIDADE NO BRASIL 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 Não, é um padrão que já se mantém há muitos anos A freguesia de Paranhos Fez o ano passado 175 anos Que está integrada na cidade do Porto E nos últimos 30 anos Sofreu uma transformação de uma freguesia rural Dos arredores Para uma freguesia central Com a vinda do polo universitário Para o nosso espaço Temos aqui em Paranhos O maior polo universitário Um dos maiores polos universitários da Europa Aqui localizados Temos o Hospital de São João O IPO E portanto Todos estes equipamentos E toda a urbanização Que se construiu Em torno desta área Fez com que Paranhos Se transformasse Numa urbe Muito vivida E muito habitada Em termos de área Qual é a área? Paranhos tem cerca de 7 km² Portanto a área não é grande Mas não é significativa Tem uma densidade populacional Mas tem uma densidade populacional Muito grande Muito elevada O Sr. Presidente Falou agora nos polos No hospital etc A junta da freguesia De alguma forma Sem ser na improgabilidade Da freguesia Como é evidente Tira algum partido Ou ganha algo Com essas instituições Estar sediadas Aqui na freguesia Com certeza Ganhamos muito Procuramos ganhar muito Há uma Menos-valia Que é a questão da mobilidade O facto de termos Mais de 100 mil carros Que entram e saem Diariamente na nossa freguesia Que é neste momento Superior àquilo que acontece No centro da cidade do Porto No casco histórico do Porto Faz com que esse Volumar de tráfego Seja algo prejudicial Para a vida De quem cá mora Afeta-nos Quer no estacionamento Quer no trânsito E nós tentamos Compensar Essa situação Com um conjunto De protocolos Que celebramos Com as instituições Universitárias E que traduzem-se Em mais valias Para a nossa população Posso citar Alguns exemplos Temos já Há muitos anos Um projeto Que se chama Paranhos Sorridente Que é um protocolo Que a Junta Freguesia Se logrou com a Faculdade De Medicina Dentária E ao qual Podem Deslocar-se E serem tratados Todas as crianças Que frequentam As escolas Da freguesia Realizam anualmente Um rastreio Na Faculdade De Medicina Dentária E podem ser seguidas Em tratamento De saúde oral Nessa mesma faculdade Com um custo Simbólico De tratamento A Faculdade De Engenharia Já colaborou Por diversas vezes Connosco Na Elaboração De alguns Projetos De homenagem Do nosso cemitério Que tem alguns problemas De águas No subsolo A Faculdade De Economia Colabora Connosco Num projeto De uma unidade Empresarial Que nós temos Fazemos planos De negócio Para os empreendedores Que estão a trabalhar Nessa unidade Empresarial A Universidade De Fernando Pessoa Colabora Connosco Temos um protocolo Na área Da fisioterapia Para todos os atletas Espederares Da freguesia Poderem fazer Os seus tratamentos De fisioterapia Na Faculdade Na Universidade Da Fim de Pessoa Temos também Na Universidade Da Fim de Pessoa Um protocolo Na área Da Psicologia Que permite Que todas as crianças Que frequentam As nossas escolas E respectivas famílias Possam ser acompanhadas Pelos alunos E pelos professores Da Universidade Também na área Também na área Deste grande Polo Universitário Que aqui temos Com a Faculdade De Esporto Realizamos inúmeras Atividades Utilizando Quer as suas Instalações Quer as mais-valias Dos técnicos Que a Universidade Tem Com a Faculdade De Medicina Também já tivemos Alguns projetos Interessantes E portanto Nós vamos tentando Aproveitar Toda esta Vasta Área De Conhecimento Para Inclusivamente Nós de vez em quando Referimos isso Podemos ser considerados A freguesia De conhecimento Para além Desta enorme Universidade Do Porto Da Universidade Fernando Pessoa Da Universidade Do Calense Da Universidade De Lusíada Que tem as suas Instalações aqui E a Universidade Do Porto Tem diversas Faculdades Todas estas Que já referi Posso referir Penso que me falhou A psicologia A de nutrição Então vocês têm Acordos Ou protocolos Com quase todas Com quase todas E permito Que lhe pergunte E se os protocolos São recentes São protocolos Do mandato Do seu presidente Ou já haviam São protocolos Que têm vindo A ser construídos Eu sou Estou na Junta A Freguesia Já há quase Há 12 anos Muito embora Enquanto presidente Apenas neste último Mandato Estive nos dois Mandatos anteriores No primeiro Que cá estivemos De 2001 a 2005 Fui tesoureiro Da Junta De freguesia E tive como responsabilidades O cloro do desporto Da juventude E das atividades Recreativas No segundo Mandato De 2005 a 2009 Estive Enquanto vogal Do executivo Em apoio Ao presidente Da Junta E também Com o cloro Do desporto Da juventude E das atividades Recreativas E agora Este mandato Assumi a presidência Da Junta Ficando também Com o cloro Da ação social E fruto Desta minha passagem Ao longo destes anos Todos Já estive Já tive responsabilidades Em quase todos os Polos Desta junta Não consegue ver Não consegue ver Fazer uma distinção Entre o tempo Que está como presidente Faz sim No fundo Uma continuidade Uma continuidade Tem sido um trabalho Um trabalho contínuo De aproximação Com as instituições Públicas Na área Na área Da Universidade De Porto Com as instituições Privadas Também na área Do ensino superior E um contacto Que eu diria Que tem sido Extremamente positivo Para os cidadãos Da freguesia De Paranhos Que permitem Que através Destes protocolos Que a Junta de Freguesia Celebra Com estas instituições Poderem ter acesso A um conjunto De projetos E de atividades Que de outra forma Não seriam possíveis Com certeza O Sr. Presidente Embora Em off Já me disse Que é um assunto Que não gosta muito de falar Nós somos obrigados Pelo menos Para fazer um ponto de situação Perante o nosso telespectador Não o Sr. Freguês Que sabe Efectivamente A situação Que a Junta Se encontrem Temos agregação Ou não Mas para o nosso Deputado Saber Paranhos Vai verificar alguma coisa Agrega É agregado Eu não gosto Muito de falar Nesta questão Das freguesias Porque já Acho que já Disse tudo O que tinha Para dizer E já estive Muito envolvido Ao longo do último ano Em muitas reuniões Em muitos fóruns A falar sobre esta temática Eu sou um apologista Da reorganização Territorial Das freguesias Acho que as freguesias Precisam de ganhar Escala Para conseguirem Entrevir E dou como exemplo Muitas vezes A freguesia de Paranhos Que é uma freguesia Que tem escala E essa escala Permite-lhe fazer coisas Eu não gostava De ser presidente De uma junta de freguesia Que não tivesse escala Porque não teria o que fazer As minhas competências Seriam muito reduzidas E portanto Nesse sentido E como defensor Da reorganização Entendo que Nos mais variados casos E diferenciando sempre Aquilo que são As freguesias urbanas Daquilo que são As freguesias rurais Cujo realidade É completamente diferente E é preciso Uma proximidade Ao eleitor Diferente Porque numa aldeia Não existem O Estado não existe Não está lá E a única ligação Que a pessoa Que vive numa aldeia Tem É com o seu presidente de junta A sede do Conselho Às vezes fica A quilómetros de distância E portanto É necessário Que haja uma maior proximidade Nas freguesias urbanas Acho que Nós estamos A 10 minutos a pé A um quarto a pé Da nossa Câmara Municipal A um minuto de carro Portanto A menos de um minuto de metro E portanto Acho que não faz sentido Na cidade do Porto A ver tantas freguesias E Acho que a reforma Foi no bom sentido Vamos ter-nos 7 freguesias Na cidade do Porto Num futuro próximo Eventualmente Poderiam ser Menos uma Menos duas Dependendo daquilo Que se quisesse Fazer Mas penso que já foi Uma boa conquista A freguesia de banhos Dada a sua dimensão Não vai agregar Para nenhuma Portanto vai-se manter Independente E portanto Nós teríamos capacidade De ter Muito mais Do que os 41 mil e 500 Poderíamos ter 45, 50 mil Eleitores E teríamos estrutura Para trabalhar Para todas essas pessoas Já os tivemos A nossa freguesia Tem vindo a diminuir O número de eleitores Há 20 anos atrás Tínhamos 48 mil E quase 49 mil Eleitores E portanto Num período de 20 anos Perdemos 7 mil eleitores E portanto Se os voltássemos A ter novamente Não trazia Impacto absolutamente Nenhum Na dinâmica Da junta de freguesia Os serviços Estão criados Estão disponíveis E portanto Mais milhar Menos milhar Para nós Absolutamente Sem querer Explorar muito Este assunto Só lhe perguntaria Mais este item Desoubisto Uma coisa Eu sou precisando Concordar Realmente Que algo Deberia ser feito No mapa autar Outra coisa É concordar Com a maneira Como foi feito Estas agregações E eu pergunto É se se revê Neste mapa autar Eu não me revejo No mapa autárquico No entanto Revejo-me Na forma Como as coisas Foram feitas E eu posso dizer Que ao contrário Do que muitos Dos meus colegas Presentes Junto A dizem O processo Não podia ser Mais discutido E mais aberto O governo Lançou Um documento Ver Para ser Normalizado Houve tempo Para toda a gente Discutir Houve tempo Para toda a gente Se envolver E houve tempo Para E o documento Final A lei final Permitia Que as assembleias Municipais Decidissem O que queriam Fazer Do seu conceito Inclusivamente Para além Do valor E no caso Do Porto Era 55% De redução Obrigatória Mas permitia Que não fôssemos Tão longe Não era necessário Ir aos 50% 55% De agressão Se houvesse entendimento Aquilo que eu acho É que Faltou vontade Política Para mexer Nas capelinhas Das juntas De freguesia E quando As coisas São colocadas A este nível O nosso país Efetivamente Não pode avançar E não pode evoluir Se cada um de nós Está mais preocupado Com o seu umbigo Do que com O serviço Que presta Às populações Eu não consigo entender Como é que Alguns colegas meus Querem continuar A ter a sua Junta de freguesia Quando eles sabem E nós sabemos Também O que eles fazem E o que eles podem fazer Com as competências Que têm Com os quadros De pessoal Excedentários Que muitas deles têm Com os problemas Financeiros Que elas têm E esta situação Precisa de ser resolvida E podíamos ter tido A oportunidade De fazer uma reforma Melhor Se todos Nos tivéssemos Envolvido Positivamente Porque aquilo Que o cidadão Quer É que o serviço Seja prestado Com a maior Qualidade possível E nós só podemos Prestar um serviço Com a maior Qualidade possível Se tivermos meios E se temos capacidade Na Junta de freguesia Para o prestar E podemos ir Muito mais além E a Junta de Paranhos Acho que nisso É um exemplo Daquilo que se pode fazer Tendo escala E tendo dimensão E nós temos Essa escala Tendo essa dimensão E conseguimos Implementar E oferecer À população Da freguesia de Paranhos Um conjunto De atividades Projetos e serviços Que são Em muitos dos casos Absolutamente Impais No panorama nacional Isto não é mesmo Só porque sabia De Antónão Que Paranhos Não ia sofrer A melhor visão Não Porque eu Cheguei a sugerir Junto dos meus Colegas Que na cidade Do Porto Terminássemos Com as freguesias Passassem A ter a designação De lugar Porque inicialmente Era assim que era Passassem a ter a designação De lugar E fizéssemos um desenho Totalmente novo Portanto Eu parti Exatamente Para não criar Essa imagem Porque Paranhos Eventualmente Nunca seria extinto Nessa decisão Para não criar Essa imagem Que o presidente A Junta de Paranhos Estaria no limite Com este tipo De posicionamento Porque se já sabia À partida Que a sua freguesia Não ia mudar E eu cheguei a propor Que fizéssemos Um mapa novo Com novas artérias Com novas delimitações Até porque A questão da delimitação No caso Do Conselho de Porto Muitos dos limites De freguesia São linhas imaginárias Que causam problemas Dramáticos A pessoas Nós temos aqui Vários sítios Da nossa freguesia Em que a divisão Da freguesia Se faz no meio De um prédio E no meio Desse prédio Quando a pessoa Está no quarto Está numa freguesia Se for para a cozinha Já está noutra E isto causa Problemas administrativos Burocráticos A conservatória É uma conservadora As finanças É outra Portanto São problemas Complexos Da vida das pessoas Porque as freguesias Foram feitas Há 175 anos atrás Pelo menos Aparentes Foi constituída Há 175 anos atrás E não existia A rede viária Que existe neste momento Nem o desenvolvimento Que existe neste momento Nós podíamos ter Aproveitado Esta reforma Para reajustar Os eixos viários Pelos grandes eixos Que com certeza Não moderamos Os próximos 175 anos E estou a falar De uma rua da Constituição Estou a falar De uma avenida Dos combatentes Estou a falar De uma avenida Do final Magalhães Da Rua de Montesburgo Rua de Montesburgo São eixos estruturantes Que poderiam servir Que poderiam servir Para delimitar Novas freguesias Com novas realidades Porque mais do que a importância Da freguesia E a freguesia tem uma importância Cultural e histórica Fundamental Na vida das pessoas Mas mais do que isso As pessoas preocupam-se com Que serviços é que a sua junta Lhes pode proporcionar E aquilo que nós assistimos hoje É que infelizmente Muitas das juntas Podem proporcionar Muito poucos serviços Às suas populações E se elas não podem proporcionar Serviços às populações Para que aqui existam É essa a questão A questão Peço que for clara A sua posição Sr. Presidente Concordando ou não com ela Portanto, passaríamos A minha próxima pergunta Que é A segurança aqui em Paranhos Como é que se classifica A questão da segurança É sempre uma das questões principais E mais importantes No que diz Respeito a uma freguesia E a uma comunidade Nós demos já alguns passos Para que a segurança em Paranhos Fosse mais efetiva Temos um novo edifício Para a determinação Da nossa esquadra A nossa esquadra inicialmente Era ali no Largo e Campolino Neste momento é no Bom Pastor Uma esquadra ótima Moderna Com condições Temos um efetivo Que também foi reforçado Antigamente A freguesia era patrulhada Por três esquadras Uma que ficava O edifício ficava Na nossa freguesia E partes Da freguesia Mais Mais Periféricas Que eram Feito patrulhamento Por efetivos De outras De outras esquadras Neste momento A freguesia toda Já é coberta Pela nossa esquadra O efetivo foi reforçado Foram criadas Brigadas De policiamento De proximidade Temos uma brigada Temos uma brigada Por exemplo No polo universitário Porque é uma zona Onde há Aquele pequeno delito Do assalto A mão armada Ou partir o vidro Dos carros Para roubar os portáteis Aos estudantes Temos Uma equipa De policiamento De proximidade Mais vocacionada Para os idosos De acompanhamento Aos idosos Especialmente Aqueles que são Vítimas de isolamento E temos muitos Aqui na freguesia Temos uma equipa Também Mais vocacionada Para o comércio Tradicional Em que os comerciantes Sabem E conhecem A polícia Têm o seu contacto Sabem A quem podem recorrer Se tiverem problemas E portanto Acho que fizemos O que estamos bem Aqui em Paranhas Conte a doença Acho que é lógico Que tendo Muitos barros sociais E tendo Ao ver E estando No meio urbano Há sempre Fenómenos de criminalidade Isso é normal Devemos Obviamente Combater E lutar Para que o efetivo Vá sendo Aumentado Para que Possamos ter Efetivamente Um policiamento Ainda de mais qualidade Mas eu considero Que neste momento A qualidade Dos nossos Polícias Aqui em Paranhos Acho que é Muito satisfatório Muito satisfatório O Sr. Presidente Código fez a introdução Da minha próxima Pregunta Que é Hoje em dia Temos uma população Que é mais Invelhecida Paranhos Por visto Não foge à regra Falou num programa Que penso que será O programa de Polícia de Proximidade É isso? Sim Isto já era um programa Que existia cá É um programa Que senta É um programa Que a junta É que teve vontade De o abraçar Ou foi por iniciativa Da própria PSP A PSP tem A nível nacional Um programa Vocacionado Para os idosos No entanto Aqui na junta Em cada 5 pessoas Em Paranhos É um em cada 4 Portanto Em vez de 25% Que é a média nacional Nós temos 20% Desculpa ao contrário Em vez de 20% Nós temos 25% De idosos Na freguesia de Paranhos E muitos destes idosos Vivem sozinhos Porquê que temos Tantos idosos? Isto explica-se Muito facilmente E tem a ver Com o fator Da especulação imobiliária Que também temos Aqui na freguesia Pelo facto Temos o polo universitário Pelo facto Temos muita construção Virada para o arrendamento Aos estudantes Do polo universitário Faz com que o preço Do arrendamento Em Paranhos Seja superior A aquele que é A média nacional E a média da cidade E isso Obviamente Traz uma consequência Que é Os nossos jovens Quando decidem Deixar as casas Dos seus pais Muito dificilmente Conseguem adquirir Uma casa em Paranhos E portanto Há um fenómeno De esvaziamento Da freguesia Que é comum à cidade A cidade do Porto Perdeu Nos últimos 20 anos Uma parte muito significativa Da sua população Nos últimos censos Voltamos a sentir isso Na década de 90 a 2000 Tivemos uma perda Populacional Na ordem Dos 13% E na década de 2000 Agora até As censos de 2011 Foram mais 9% E portanto Esta perda Populacional Na cidade Fez-se muito Tendo em conta Esta saída Dos jovens Para a periferia Para Rio Tinto Para a Maia Para Matosinhos E portanto Quem cá ficou Foram os mais Os mais idosos E a junta de freguesia Tem Fruto dessa problemática Também Uma panóplia De projetos Vocacionados Para os idosos Principalmente Para aqueles Que vivem Sozinhos E são muitos Antes de me falar Nesses projetos Que ele vê-se E vai falar De certeza Eu perguntaria Como é que vocês Primeiro logo Como é que vocês Tentam sinalizar Como é que vocês Chegam a esse idoso Porque muitas vezes Esse idoso Não toma Não toma A medida que deveria tomar Que era dirigir-se A junta de freguesia E dizer Eu estou sozinho E preciso de algum apoio Como é que vocês Procuram esse idoso Como é que vocês Estão atentos À necessidade das pessoas Muito bem Se calhar Começavam por dar Mandado Estes 25% Correspondem Mais ou menos A 10.500 10.500 As pessoas Com mais de 65 anos Que vivem Que é muito Isso Portanto É lógico Que é difícil A junta de freguesia Conhecer todas Estas pessoas E conhecer todos Esses casos E nós implementamos Isso já foi Neste mandato Implementamos Em 2010 Uma Comissão social De freguesia Que passou Ela já existia antes Mas passou a trabalhar De uma forma diferente Nós congregamos Todas as instituições Que prestam a correr O terreno A polícia Que já falamos As IPSS As paróquias Os grupos de vicentinos Os grupos de voluntários Todas As entidades Públicas E privadas Que estão coordenadas Nesta comissão social De freguesia Que é presidida por mim E que congrega À volta De uma mesma mesa Todas estas pessoas E estas reuniões Que realizamos Com uma regularidade Trimestral Servem para que Nós possamos Colocar Perante todos As problemáticas Que cada uma Das instituições Vai sentindo E optamos também Também novidade Deste mandato Por fazermos Reuniões Sectoriais Desta mesma comissão Então Nós reunimos Regularmente Com as instituições Que prestam Apoio alimentar E nessa área Por exemplo Já conseguimos Evitar duplicações Nós tínhamos Algumas pessoas Que iam buscar Os cabazes Alimentares À IPSS A Depois iam À IPSS B E depois iam À C E com isto faziam Que a lista de espera Continuava a manter-se E as pessoas Que precisavam Não poderiam aceder E portanto Nós conseguimos Erradicar Praticamente Isso Da nossa freguesia Fazendo exatamente Reuniões sectoriais Na área alimentar Para prejudicar Todas as instituições Perdemos aqui Umas horas A ler Nome a nome As pessoas Que eram apoiadas E conseguimos Detetar Os duplicados E alguns Triplicados E quadriplicados Fazemos reuniões Sectoriais Por exemplo Na área Do apoio domiciliário Na área Do convívio Aos idosos Na área Do apoio infantil E portanto Estas reuniões Servem Exatamente Para conseguirmos Ter Uma rede A funcionar No terreno De parceiros De parceiros Que estão atentos Às circunstâncias E que detectam Estes problemas As paróquias As IPSS Os clubes Todos eles Estão espalhados Por esta freguesia E vão sinalizando E vão detectando Os problemas E vão reportando À junta de freguesia Portanto O que não chegar cá Naturalmente Chega por via Dos nossos parceiros Da Comissão Social De freguesia Em termos de Vocês têm a valência De uma decisão absoluta Que é o apoio domiciliário Ou não tem? Não temos Não temos Não temos Acabamos com ela Este mandato E eu vou-lhe explicar Porquê Porque as juntas de freguesia Estão proibidas Por decreto-lei De receberem Transferências De segurança social As que se mantenham Mantenham-se Numa situação Atípica E a junta de freguesia De parênteses Estava a ser Porcionada Pela segurança social Para resolvermos Essa questão E nós decidimos Enfrentar o problema E resolvê-lo E efetivamente Então fizemos Aquilo que Em consciência É aquilo que achamos Melhor e que é mais correto E que cumpre a legislação Que é Colocar o nosso serviço De apoio domiciliar Nas mãos de uma IPSS Já existente E com renome Na cidade do Porto Que passou a prestar O serviço Por nós E nós abandonamos Por completo Esse tipo de atividades E isso tem exatamente A ver Com a questão Das competências Não é competências Das juntas de freguesia Nem podem receber Por lei Transferências Da segurança social Mas eu Realmente A minha pergunta É que não foi Escolha Eu quando perguntei Para isso Perguntava-se Sempre no âmbito Da IPSS Porque há imensas Juntas que não têm Não têm Mas encarnam Como se sendo Deles Porque trabalham Em colaboração Com essa IPSS Para que esse trabalho Se desenvolva Isso Temos muitos Serviços De apoio domiciliar E era isso Que eu ia perguntar Porque a minha Pergunta final Era para lhe perguntar Para se o Sr. Presidente Tinha ideia Quantas pessoas Ou quantas famílias Vamos chamar assim Usufruem Dessa valência O apoio domiciliar Na freguesia Não é E não pode ser Provido Pela junta de freguesia Diretamente Pode ser provido Sim Pelas IPSS Que temos no terreno Temos várias A obra de Susana A Cruz Vermelha O centro comunitário Do Amial O centro comunitário Da Ariosa O centro comunitário Das Antas Portanto Temos muitas Muitas IPSS Estas e mais ou menos Que operam cá Na sua freguesia também Que trabalham Todas cá na freguesia E portanto Todas elas Têm Umas têm Acordes de 30 Outras têm Acordes de 40 Outras têm Acordes de 50 Todas juntas O nosso cálculo É que andam na ordem De um milhar De pessoas A serem apoiadas Em serviço Do apoio domiciliar A nível Por exemplo Continuando O aspecto social Vocês À semelhança De muitas juntas Porque foi uma coisa Que com esta crise Se viu a proliferar Foi as lojas sociais Vocês Junta Não têm nada Isto já não Temos sim senhor Isso foi um dos primeiros Projetos que arrancamos Finais de 2010 Início de 2011 Portanto já Também este mandato Criamos uma loja social Uma loja social Que quisemos Que fosse Também Ela por si Um pouco inovadora Nós temos lojas sociais Nós andamos à procura Nós gostamos muito De procurar o que existe Para aprendermos Com os outros E encontramos Algumas lojas sociais Que Por isso simplesmente Davam Aquilo que tinham Outras que cobravam Um valor simbólico Fazer uma venda simbólica Dos bens Que existem E nós achamos por bem Fazer um mix Das duas coisas Dar gratuitamente Mas Pedir Às pessoas Que são ajudadas Que também ajudem E portanto Criamos uma bolsa De voluntários Ligada à loja social E que permite Que quem é ajudado Também possa ajudar Nós temos por exemplo Casos De pessoas Que são apoiadas Que por exemplo Podem ser Podem ter na família Ou o marido Pode ser por exemplo Carpinteiro Ou pode perceber Alguma coisa Serralharia E essas pessoas Podem depois Ser encaminhadas Para ir ajudar Outras que precisem Um exemplo Muito simples De uma coisa Que vai acontecendo É preciso mudar Um vidro Numa casa De um idoso Temos sempre Alguém na loja social Que pode vir Fazer esse trabalho E contribuir também Para a freguesia Faz exatamente isso É? Muito bem A freguesia de Muzindo Faz E acho que está corretíssimo Na minha verdade Opinião Tem que ir para um banco de dólares Sabe que esta questão Promove muito A autoestima Das pessoas Aquela ideia Do pobrezinho Acho que nós temos que acabar com isso Tem alguma coisa Para dar em toque As pessoas precisam De ajuda E a nossa obrigação É ajudá-las Por outro lado Elas também se sentem Com a sua autoestima em cima Por também poderem ajudar alguém E isso é um fator Muito importante Que leva a que a nossa loja social Tem um processo Já não é isso Só lá com a mão estendida É dizer Na hora em que O meu somente Precisar de mim Também podem recorrer Porque eu vou lá Mudar o tal vidro E isto pode ser Na questão do vidro Como pode ser Por exemplo Se nós precisarmos De acompanhar De levar uma turma De uma das nossas escolas E nós temos muitas Numa das nossas escolas de baus Ou uma visita de estudo Pode às vezes ser A simples presença De um adulto A ajudar os professores Ou ajudar os auxiliares A acompanhar aquela turma Às vezes é fundamental Nem sempre é fácil Coordenar todas as crianças E às vezes Mais uma ou duas pessoas Ou três Faz toda a diferença Nesse encaminhamento Mas eu gostava também E uma vez que estamos A falar nesta questão social Que é efetivamente A mais importante Gostava também de lhe dizer Que relativamente Aos idosos Há um bocadinho A conversa é com mais cerejas Há um bocadinho Não referi a isso Relativamente aos idosos Nós temos um projeto De teleassistência E estamos a apoiar Os idosos A freios e de paranhos Aqueles que vivam isolados E que Mesmo aqueles Que não vivam isolados Mas que precisem Do serviço Possam ter acesso A um sistema de teleassistência Como é que este sistema funciona? É um sistema Normal Que usa-se ao peito Ou um aparelhinho Ou pode-se usar ao pulso O idoso Está contactado 24 horas por dia 365 dias por ano Basta carregar no botão Do outro lado Atende um enfermeiro E esse enfermeiro Faz a triagem Para ver o que é preciso Pode ser uma questão Por isso simplesmente De conversa Mas também pode ser Uma coisa mais grave De saúde Ou de encaminhamento Para a polícia Ou necessidade De gente De contactar um familiar Que não esteja próximo E esse encaminhamento É feito de imediato A junta de freguesia Para aqueles cidadãos Que forem carenciados Paga o equipamento A aquisição do equipamento Para aqueles que Não sendo carenciados A junta de freguesia Apoia Facultando o preço Que nós conseguimos arranjar Que obviamente Como compramos em quantidade Conseguimos mais barato E portanto Conseguimos apoiar Todos os idosos Independentemente de serem carenciados Ou não A uns dando Um preço mais social E a outros A junta de freguesia Que participam na totalidade A junta de freguesia Aqui da cidade de Porto Onde eu Posso falar Faresia Sincera Que também tem um programa Que eu acho interessante Que é a enfermagem Ao domicílio Também Não sei se Nós não temos isso Não temos isso Diretamente Mas temos indiretamente Nós gostamos De parcerias E de protocolos E se há outros Que fazem melhor do que nós Nós não precisamos De o fazer E quem faz melhor do que nós São os centros de saúde E as unidades de saúde familiar As unidades de saúde familiar Aqui na freguesia de Paranjos São quatro Temos quatro unidades de saúde familiar Já não temos a antiga Designação de centros de saúde Isso já terminou Temos quatro unidades de saúde familiar Que funcionam em dois edifícios Portanto, duas unidades de saúde familiar Em cada edifício E estas unidades de saúde familiar Têm, efetivamente Uma unidade de saúde pública Que faz os domicílios E está em permanência De contato com a população Aliás Eu penso que andam diariamente Na freguesia Três a quatro equipas De enfermeiros A fazer domicílios Inclusivemente Estamos neste momento A estudar A hipótese De apoiar A unidade de saúde familiar O Acesc Que é o argumento Centro de saúde Desta zona do Porto Oriental Que abrange Paranjos, Campanha e Bonfim Nós estamos A estudar com eles A possibilidade da Junta de Freios E apoiar Na aquisição de uma viatura Porque as que eles têm Já não são suficientes Para este tipo de serviço Sr. Presidente Para acabarmos A nossa primeira parte Eu te pergunto Na área social Há mais alguma coisa Que o Sr. Presidente Ambicione fazer? Há muitas coisas Muitas coisas Que eu ambicione E muitas coisas Que também já fiz E não gostava De perder esta oportunidade Para lhe falar Em mais dois projetos Eu só falo mais dois Já percebi Que quer terminar a primeira parte Falo só em mais dois Vai cliquendo também Na segunda parte De falar O que é que eu vejo 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 Muito bem Estas duas coisas São muito importantes Uma é um programa De emergência social Que nós criamos O ano passado A meia do ano passado E este programa De emergência social Destina-se A apoiar A irrigados familiares Que estejam Em risco De ruptura Iminente O que é que isto Quer dizer? Quer dizer É também uma coisa Inovadora Que muito As juntas de freguesia As juntas de freguesia Não estão ainda Muito viradas para isto Nós temos um conjunto De pessoas De agregados familiares Que estão neste momento A viver no limite Das suas possibilidades Isto é Aquilo que ganham Mal chega Para pagar as despesas Que têm E qualquer Desequilíbrio De uma fatura Da luz Que é Vem acima Daquilo que é previsto Uma contagem Ou alguma fatura Da água Que também Vem fora Daquilo que é O normal Ou alguma outra Despesa Que faz com que Aquele agregado familiar Entre em incumprimento Se este processo Não for Não houver uma intervenção Naquele momento O que vai acontecer É que vamos ter Uma espiral De crise familiar E eles não conseguirem Pagar aquela despesa Naquele mês No mês seguinte Têm que pagar Essa e mais aquela Do mês E sucessivamente E portanto Para evitar Que estes agregados familiares Entrem em ruptura Atuando de uma forma Preventiva A junta de freguesia Em parceria Com a tal Comissão Social De freguesia Que lhe falei há pouco Onde estão Todas as instituições Que trabalham Na freguesia Entrevém Nestes agregados familiares Ajudando A pagar Estas despesas E Reequilibrando O agregado familiar Isto é uma coisa Inovadora Que nós fazemos Aqui em Paranhos E que acho Que Lá se não Tenho a certeza Que tem Feito a diferença Na vida De muitas e muitas Pessoas Desta freguesia Que tenham visto Ou tenham tido Um apoio Este programa É pontual Nós não apoiamos Sucessivamente Os agregados É um projeto Que é pontual Mas tenham visto Que este apoio Pontual Tem possibilidade De manter A sua cabeça erguida E manter A sua vida Estável Como estava Antes de Entrarem nesta crise Um outro programa Que temos Tem exatamente A ver Com a parte alimentar Fruto Desta crise Grande Que vivemos E por todas As situações Inerentes a ela Com o desemprego Com as famílias A terem Um conjunto De dificuldades Acrescidas Notamos Que na freguesia Estavam a haver Mais pessoas Mais agregados Familiares Fora daqueles Que já Tinham a sua Rotina Padronizada Muitas pessoas Da classe média Que nunca Recorreram A nenhum tipo De apoio E que neste momento Necessitam E na área alimentar Nós estamos A intervir De duas formas Uma Atribuindo Fazendo Através da rede social Protocolos financeiros Com as instituições Da rede social No sentido De poder Suprir As carências Alimentares Estes agregados Quer sejam Os vicentinos Quer sejam As paróquias Quer sejam As IPSS Nós estamos A apoiá-las Financeiramente Para que elas Possam Com o dinheiro Que a Junta Les dá E com os bens Que recebem Do Banco Alimentar Poderem Fazer Suprir As carências Alimentares Das pessoas E associado a este Também na área alimentar Estamos a complementar O programa Que a segurança social Tem De cantinas sociais Nós estamos A complementar O excedente Aquilo que notamos Foi que as cantinas sociais Que foram abertas Na freguesia Não estavam A conseguir dar Resposta Ao número de pedidos Portanto havia Uma lista de espera E aquilo que a Junta A Freguesia de Paranhos Está a fazer É polmatar Essa lista de espera Apoiando financeiramente As instituições No sentido de elas Poderem dar refeições Para todos E não deixar Efetivamente Ninguém Conseguimos eliminar Eliminar Parabéns Sr. Presidente Então vamos fazer Uma pequena pausa Tanto precisamos Um tempinho Porque no início A primeira parte Que devemos falar Da nossa educa Fizamos um tempinho De tempo de acelerar Caso de atras Não saio do seu lugar Estamos então No Conselho de Porto Na Freguesia de Paranhos Além de acelerar Combece com o seu Presidente Até já em tchau Música 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 Legenda Adriana Zanotto